em combate. Por um placar apertado, o Supremo Tribunal Federal derrubou o chamado orçamento secreto. O mecanismo passou a ser questionado na Corte pela falta de transparência. Veja os detalhes na reportagem do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Na sessão de hoje, votaram os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Lewandowski deu o voto decisivo ao seguir o entendimento da relatora e presidente da Corte, ministra Rosa Weber, contra as emendas de relator nos moldes atuais. Eu quero adiantar desde logo que entendo que data vênia, pesar dos esforços, o Congresso Nacional não conseguiu se adequar às exigências estabelecidas por essa Suprema Corte, no que tange aos parâmetros constitucionais aos quais se devem enquadrar. O citado texto normativo revela que 50% do montante das emendas de relator deverá ser executado, entre aspas, em ações e serviços públicos de saúde, educação e de assistência social. Mas convém ressaltar, segundo o critério dos próprios parlamentares. Portanto, não há nenhuma ingerência do Executivo nesta discussão institucional, que, a meu ver, é importante, é salutar e necessária para a destinação dos recursos públicos que constam do orçamento. Na quinta-feira passada, quando a sessão foi suspensa, o placar estava em 5 a 4 pela inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. Em meio ao julgamento no STF, o Congresso chegou a aprovar um novo conjunto de regras para as emendas de relator. No entanto, as mudanças aprovadas pelos parlamentares não impediram que a maioria da corte decidisse pela inconstitucionalidade do mecanismo. Agora, diante da decisão do Supremo, as emendas de relator voltam a ser usadas como eram antes de 2019, ou seja, apenas para correções no orçamento. Além de Rosa Weber e Lewandowski, também seguiram o entendimento os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Ficaram vencidos os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Chamou a atenção que, no final do julgamento, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu a palavra para anunciar uma mudança de posição. Antes, a PGR havia se manifestado em defesa do orçamento secreto. O procurador-geral Neste está sentado para que a vossa excelência que constinata essa mudança de posicionamento, porque eu creio que, como disse o ministro Jumay e o ministro Lewandowski, é um capítulo que está apenas se realizando neste momento. Teremos que enfrentar outras fases mais adiante e o Ministério Público não quer se comprometer com uma fase em que se manifestou anteriormente no momento de uma cognição incompleta.